Olá galera do canal CH Construção Hoje vou estar te dando uma dica de como você está fazendo aí na sua obra Pra você que não sabe, a sua bancada, o seu gabarito para estar fazendo um estribo Beleza? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Acione o sininho, dá o seu like aí, compartilha os nossos vídeos Para que o canal possa crescer e continuar fazendo o vídeo aí pra te ajudar Beleza? É pra te ajudar você que não sabe, entendeu? Beleza? E vamos lá então para o gabarito Bom, para a bancada Esse estribo que eu estou fazendo aqui vai ser estribo de 7 por 20 Esse é o exemplo que eu vou estar dando aqui, 7 por 20, beleza? Bom, primeiro passo A gente vai ter que deixar os 10 centímetros, né? Que é o do transpasse Eu já risquei aqui, ó Os 10 centímetros Bom, esse estribo ele é de 20 centímetros Coloca ali Ele sendo de 20 centímetros, a gente vai ter que estar marcando 19 centímetros Você sempre diminui menos 1 centímetro Entendeu? Então vai ficar com 19 centímetros Você vai estar marcando aqui, vai estar riscando Um esquadro Vai ficar legal 19 centímetros Beleza Eu quero um estribo de 7 Se eu quero um estribo de 7 Eu vou estar deixando 6 Diminui um também Olha aqui, ó 6 centímetros, beleza? Fisca também com esquadro Beleza? Eu estou usando aqui Esses ferrinhos Vou usar esses ferrinhos de estribo 4.2 Já cortei eles do tamanho ideal aqui Fiz uma pontinha mais ou menos E vou pregar aqui para estar fazendo essa bancada Esse gabarito Bom Você prega o primeiro aqui na linha Tem segredo nenhum Você Para sair bem certinho Você coloca um ferrinho aqui Servir de guia Aqui são os Os 6 centímetros Que vai dar o 7 Você prega também E aqui é o tamanho 20 Que nós deixamos com 19 Beleza? Não é complicado É fácil de ser feito Bem simples de estar fazendo ele Bem simples mesmo Bom Aqui a gente vai ter que estar colocando o ferrinho para travar Para ele não correr Você coloca dois aqui Você dá uma apertadinha que vai prender aqui um pouco Normal isso aqui Você está dando uma Aberturinha E outro você coloca aqui nessa parte Debaixo de baixo De baixo aqui Que é para estar travando também Não tem segredo Isso é muito fácil de estar fazendo Bom Eu vou estar usando aqui Esse ferrinho Mas você pode estar usando também Uma cantoneira dessa aqui Também é o mesmo processo A cantoneira vai ser colocada aqui E dobrada Eu vou estar dobrando com esse ferrinho aqui Para você ver melhor Talvez você tenha só o ferrinho aí Bom Aqui eu deixei o transpasse Beleza Ah tá Você quer saber como eu achei esse valor do ferrinho Ah Você Quando Você achou a medida do ferrinho Bom O tamanho do ferro Que a gente deve cortar Para esse estribo É 64 centímetros Para esse estribo de 7 por 20 Por que? Vou te explicar Deixa eu ver aqui Vou pegar isso aqui improvisado mesmo Filma aqui para mim por favor Se eu quero um estribo de 7 por 20 Eu vou cortar o ferro com quantos? Aí você vai fazer a soma dos lados São os dois lados 7 mais 7 É igual a 14 20 mais 20 Que são igual a 40 Você vai somar 40 mais 14 Que vai ser igual a 44 54 né Que deu Por que 64? Você tem que deixar o transpasse De 10 ou 7 De 7 ou 10 Então nós vamos colocar 10 né Vai ficar igual a 64 centímetros Que é o tamanho do ferro Que você vai ter que cortar E assim vai Depende do tamanho do estribo Que você for fazer Beleza? Tá aí Bom Vamos lá para dobrar Isso aqui é normal Isso aqui você vai Acertando de acordo que você vai fazendo O seu serviço Bom Vamos estar dobrando e depois está conferindo Junta bem Aí junta aqui Beleza? Cada um tem um jeito de dobrar Você dobra do jeito que você achar melhor O importante é o resultado final Beleza? O resultado final dando a medida desejada É o que importa Ó Dá sempre uma ajeitadinha Olha só Esse ferrinho meu aqui Não é muito bom Mas você pode ter um aí Ferrinho bom para você estar fazendo Não se esquecer E dar um likezinho aí Se você gostar no final do vídeo Olha só Mais uma orelha Você dobra aqui Sempre acertando o estribo Olha só Como é que está saindo o estribo Olha Ó Tá vendo? Você vai só Padrejando Dá para fazer mais rápido Mas estou fazendo bem Tranquilo Para você ter a noção aí Olha só Os dois transpasses Passou legal aqui Tá aqui O serviço Feito Os estribo Certinho Com as duas Dois transpasses passando Como você pode ver Ó Isso aqui você dá uma ajeitadinha Depois Entendeu? Dá uma acertadinha Na Nele Para ele ficar legalzinho Esquadrejadinho Beleza? Mas O que manda é o resultado final Bom Vamos lá conferir O estribo é de quantos? Sete Beleza Sete Por Vinte Quantos? Filma aí Pegou? Vinte centímetros Então está aí Esse é um jeito fácil De estar fazendo O seu estribo Pode ser qualquer medida É Outra coisinha A gente usa esse estribo De sete Por Sete por vinte Ou sete por dezessete Essa lajota nossa Aqui ela tem nove Se a gente está usando sete Oito Nove Está cobrindo um centímetro De cada lado O ideal seria também A gente estar usando Fazendo uma medida Com seis Seis por vinte Eu ficaria melhor Pelo menos cobriria um e meio De espessura de concreto O ideal é cobrir os dois e meio Que pede a nova Mas isso aqui é a nossa realidade A gente usa esse estribo de sete Sete por vinte Ou sete por dezessete E a gente usa esse bloco De nove centímetros De nove centímetros Entendeu? Sai uns pilar magrelo E a norma pede Eu acho que o menor estribo Nove por dezoito Menor estribo Que a norma pede A gente usa ferro Ferragem de cinco Dezesseis Ferragem de oito Faz caso aí Com esse estribo Com esse bloco Faz caso aí De dois Três pavimentos E um terraço ainda Não dá problema Entendeu? Essa aqui é a nossa realidade A norma Ela trabalha com obra De grande porte E é isso aqui O nosso dia a dia Beleza? Bom galera Finalizamos aí O gabarito Ou a bancada Como você preferir chamar Lembrando Que você pode fazer Também de outras medidas Sete por dezessete E sete por vinte Depende do tamanho O tamanho que você for fazer Você sempre diminui um Igual esse aqui Nosso é vinte Né? Ó Você coloca dezenove Aqui na bancada Você coloca dezenove Igual eu coloquei aqui Se fosse dezessete Você colocaria dezenzeis Aqui ó E assim sucessivamente Do tamanho que você quiser Entendeu? O tamanho que você quiser Tá fazendo Você pode tá fazendo Sete por dezessete Sete por vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e cinco É só ir diminuindo O tamanho O diminuindo um centímetro Na hora de você tá fazendo O tamanho E a soma também Que você for fazer No tamanho do ferro Você soma tudo De acordo com o tamanho Que você For querer aí Do seu estribo Beleza? Tá aí a bancada pronta Aí do estribo O estribo tá aqui Sete centímetros Por vinte centímetros Tá pronto Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Dá o seu likezinho Dá o seu joinha E compartilhe o vídeo Para que o canal cresça E continue Continue fazendo vídeo Aí pra vocês Beleza? Fique com Deus E desde já Muito obrigado E até a próxima E até a próxima